Tava gravando aqui já um pouco e percebi que não tava gravando, então vou continuar Essa perseguição aqui, perseguição não, essa ocorrência com a VTR aqui de Minas E depois dessa ocorrência eu vou fazer aqui como segue o script Eu logo tô chegando aí Chegando lá e... Ai não, não, caraca, quase fechou, meu Deus Quase que o ônibus me fechou, mano Vou ter que ligar a... Ligar a sirena, porque senão o bagulho aqui é frenético Ninguém quer me ajudar Ai, nossa, ai Bati Foi mal Foi mal aí, taxista Foi mal que você tenha seguro E que o IT já viu Nossa, mano Contra o sol é... É muito ruim dirigir Cara, o cara tá lá no aeroporto, velho Lá no aeroporto Como é chato isso, velho Que que o cara tá fazendo lá no fundo, mano O que o cara tá fazendo lá no fundo, mano O que o cara tá fazendo lá no fundo, mano Vamos dar licença aí, por favor, por gentileza Caramba Não consigo chegar nesse cara, véi Que merda Que merda, véi Parece que o cara tá lá no aeroporto Abre essa coisa aqui Vamos, vamos O que que tá acontecendo aqui nesse aeroporto, véi O cara tá roubando avião, não é possível Não, não é possível, véi Que o cara tá roubando avião Você não vai roubar esse avião O que que você tá fazendo, cara? Caramba, véi O cara decolou O cara decolou, véi Não, 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 não Caraca, o cara caiu lá no fundo O cara não sabe dirigir e tá dando uma de piloto, véi Que que é isso O cara fugiu a pé ali Caraca, véi Como é que eu vou pegar esse louco agora Vai querer fugir pelo mar agora Tá doidão mesmo, hein Caraca, mano Será que eles conseguiram pegar esse cara? Vamos correr atrás dele Olha ali Olha ali Olha ali o avião que ele pegou Vou pegar esse avião aí e vou chegar até ele Quer ver? Agora sim, Jack Vira, vira, vira Meu Deus Só não morrer Só não morrer, Jack Não morrer Parece que é um avião, caralho Olha lá ele Desce, desce do avião, desce, desce, desce Tô quase perto, tô quase perto Se fodeu Vem aqui, mano Tive que pular a cerca lá pra chegar Perto desse cara E agora ele tá fugindo assim, ó Não, vou ter que... Vou ter que pegar alguém aqui pra... Um helicóptero pra pegar esse cara Porque... Não tem como Não tem, não tem condições Se fosse policial eu já tava morto nessas horas De cansaço, não de tiro De cansaço Meu Deus, velho Não tem condições O cara tá doidão, ó Chegou, chegou o reforço Pega esse vagabundo aí Não quis atirar nele Caraca, quase dei um tiro nele E agora? Ah, garoto Tu vai parar de dar uma de... De piloto, vagabundo? Olha o trabalho que cê tá me dando aí, velho Correr de avião Correr por tudo Por causa de um psicopata doido O que que cê tem nessa cabeça? Que nem cabelo não tem, vagabundo Hoje é teu dia de sorte Ele vai lanchar na cadeia, beleza? Ele vai lanchar Caraca, mano Ô, véi Tá vindo da onde, vagabundo? Não vou responder isso Tá, beleza Não precisa responder Tá precisando de alguma ajuda, cara? Sim, tô me sentindo um pouco mal Ah, tá se sentindo mal Você vai se sentir mais mal Quando a gente tem che De porrada lá na delegacia, mano Tem algo ilegal aí? Nada ilegal, beleza O que que cê tem aí no bolso? Lágrimas Sai dos olhos É no bolso ou é nos olhos? Tem... Não, não Eu vou tá te revistando aí Pra ver se tu tem alguma coisa ilegal, cara Tu já vai tá sendo encaminhado Lá pro... Pra DP Um quilo de maconha, um óculos de sol, uma caneta... Nossa, e um fósforo? Um fósforo? Velho Ô, senhor Mark Wright Tá em cana, velho Tá em cana Pode ficar Bem Tranquilo que você vai ser levado lá pra... Pra... Pra delegacia numa boa, beleza? Policial, vem aqui, velho Vem aqui, caramba Bom O cara vai ficar ali esperando a polícia Daqui a pouco vem alguém E a gente vai pra próxima ocorrência, beleza? Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Cush! Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Caraca, mano Não tem paz hoje, hein? Vou até tomar um... Cafézinho aqui Tomar um cafézinho pra poder relaxar Porque hoje tá osso, mano Ó Já tem mais um chamado Já tem mais um chamado Vamos lá então Fazendo um teste aqui Ai! Botinho Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Cush! Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Eee! Fazendo uma... Ronda noturna O cara tá aqui pertinho Olha! Sumiu! É aquele táxi ali Nossa, vou ter que... Perseguir esse carro agora Pegar a linha de choque já, né? Vamos preparar Vai parar aí ou não vai? Ah, não vai parar, beleza Caramba Olha lá Meu parça aí tá doidão Pega, 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 pega Bateu Bateu, bateu Ó, bateu Ah, tomou uma Vagabundo, o que você tá pensando, véi? Mais um daqueles palhaço doido Mais um dos palhaços Pera aí, vagabundo É doido, véi O que você tá fazendo da vida? Pegar esse teu carro aqui Vamos estacionar aqui mais longe Porque tá atrapalhando o trânsito E a minha caminheta Ô, bro Vem cá Me segue aí, por favor Entra aqui Entra aqui Entra aí, vagabundo Não Não, Jack Entra aqui dentro do carro Entra no carro Tá me deixando nervoso Tá me deixando nervoso Já A gente vai vir aqui pra conversar um pouco Vem aqui Você acha bonito o que você tá fazendo? Me segue aqui Vem rápido, mano Vem rápido Vem cá, vagabundo Você acha bonito o que você tá fazendo, véi? Você acha bonito, hein? Doidão Agora desmaia aí Vagabundo Acredito que ele desmaiou Uma simples cabeçada fez ele morrer Não, não Isso não é possível, véi Não é possível O cara é muito forte pra morrer desse jeito Foi só um... Um pesco-tapa Acorda aí, vagabundo Tu tá louco? Tu tá louco? Quer fuder minha vida, vagabundo? Tá doidão? Levanta logo aí Dei um remédio pra você Dei um grande remédio pra você Acordou? Quer dormir de novo? Quer dormir de novo? Deita no chão aí que eu vou te prender de novo, cara Agora Vem aqui comigo Vou pegar pelo bracinho E agora a gente tem que resolver algumas coisas, cara Fica aqui, fica aqui neném Fica neném Eu vou te perguntar só uma vez, cara Beleza? Você tomou alguma coisa? Bebida alcoólica Só vou no bar pra tomar café Beleza Tá bom Passar você no bafúmito, beleza? Tá bom Vamos fazer aqui O teste de álcool no corpo Vou fazer um teste Porque O jeito que ele tava dirigindo Nossa Álcool zero por cento Beleza Teste de álcool passou Agora vamos fazer o teste de droga, beleza? Beleza? É, o cara tá com um pouquinho de marijuana aí no corpo Mas, beleza Agora eu vou tá chamando um... Tá chamando um negócio aí pra te buscar uma polícia Já chegou E você tá preso Vamos ver o que tem aqui dentro desse carro O taxi dele Vamos procurar aqui alguma coisa interessante Bola de boliche e uma pistola É, o cara vai... vai... Esse carro vai ser levado agora Como prova, né mano? Como... Uma prova de... Que ele tava armado Tava cometendo delitos aí pela cidade de Los Santos E agora ele tá... Preso Ó lá, o carro já foi levado Vamos pra próxima ocorrência Vamos fazer agora pra finalizar Mais uma ocorrência lá no Human Labs Não sei o que que tá acontecendo Mas... Quando chegar lá Eu vou mostrar pra vocês Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Estamos chegando aqui já na área da Human Labs Laboratório Human E vamos ver o que tá acontecendo aqui Ainda não sei o que tá se passando Mas... Parece que é uma invasão De uma quadrilha armada Dentro do Human Labs Pra roubar... Os arquivos lá Confidenciais do laboratório Então nós vamos tá chegando lá Chegando com tudo em cima dos caras Porque ninguém vai levar nada do laboratório O estudo continua E os vagabundo vão ter que ser preso Estamos chegando, estamos bem pertinho já Tem um pessoal se movimentando aqui Vamos ter que quebrar, cancela E o que que se passa aqui? Não sei ainda Vamos lá ver Vamos lá ver Pegar a arma já Nossa, eu acho que tá cheio de gente aqui velho Nossa Os caras armados Meu Deus Caramba, tinha muita gente Muita gente Deve ser necessário Eu fui sozinho Fui sozinho Tinha muita gente armada lá E... Deu ruim pra nós Cara Deu ruim pra nós Mas deu boa pra mim Por causa que agora eu tenho mil inscritos E... Eu agradeço cada um de vocês Com meu forte abraço Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu fico por aqui Até a próxima Se inscreve e deixa o like Primeiro se inscreve no canal E depois ativa o sininho Pra poder tá recebendo as notificações Dos novos vídeos aqui do canal E seja um cara da família 8-bits Beleza? Até a próxima Valeu herói E falou E fui E tchau